Porque o que que acontece? Quando eu tenho um aluno incluído, eu preciso fazer um plano individualizado para esse aluno. A primeira coisa que eu professor... O PEI. O PEI. É, para nós é PDI, né? Para uns é PDI, para outros é PEI, então eu já falo plano individualizado, que daí a letra do meio, cada um bota... Ah, então explica para a gente aí o que que é o PDI, o PEI ou o plano individualizado. Sim. O que que acontece? Quando a gente tem um aluno, dependendo da deficiência que ele traz, vamos usar, por exemplo, a deficiência intelectual, tá? Então quer dizer que o que? Aquele aluno, ele não aprende na mesma velocidade ou do mesmo... Ele fica abaixo dos seus pares. Ah, então de repente a turma toda está lá adiante na alfabetização e ele está bem atrás, vamos dizer assim, nem conheceu, nem reconhece letras e nem números. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um plano, eu preciso traçar esse plano de como... Quais são as minhas metas com essa criança. Ah, no primeiro ano eu quero alfabetizar essa criança. Ok. Alfabetizar é uma meta muito grande, porque envolve muitas habilidades. Inúmeras habilidades. Para que a criança consiga se alfabetizar, tem tantas habilidades por trás, que às vezes a gente não percebe, né? E aí eu tenho que pensar nesse meu aluno, será que ele tem todas essas habilidades desenvolvidas para que eu consiga iniciar com o processo de alfabetização? Ou eu preciso dar um passo atrás com ele e desenvolver habilidades fundamentais para depois disso dar início ao processo de alfabetização? Porque às vezes o que que eu percebo? Tem profs que estão lá no segundo ano, por exemplo, batendo alfabetização, 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 e a criança não aprende, não aprende, não se alfabetiza. Por quê? Porque a deficiência dela fez com que ela não consolidasse habilidades, de repente, de coordenação motora, de repente, de movimento de pinça, alguma coisa assim. Então, analisar esse aluno, ver quais são as habilidades que ele tem consolidada, ver quais habilidades faltam ele consolidar, para daí, então, eu pegar uma meta um pouco maior. Então, aí, faz uma relação com a avaliação, aí eu quero que a gente traga um pouquinho aqui, que tem a ver com a pergunta que já peguei da Raquel. Eu estou com muita dificuldade para fazer planejamento. Tem um aluno com deficiência, mas eu não sei qual a deficiência dele. Aí, aqui, Dani, eu queria que a gente pensasse um pouquinho na diferença, que quando tu falavas, eu pensei, avaliação diagnóstica, tá? A gente tem que fazer avaliação diagnóstica. Toda professora, quando a gente fala de planejamento, a gente também vai partir de uma avaliação diagnóstica, para saber de onde os nossos alunos estão, todos, não só os alunos que são de inclusão, e aonde a gente quer chegar. Perfeito. Mas isso é diferente de um diagnóstico. Um diagnóstico. Diagnóstico clínico. Diagnóstico médico. Diagnóstico clínico, médico. Que, por vezes, que aí ela disse, ah, eu não sei a deficiência dele. Eu já me vi como professora, muitas vezes, assim. Será que essa criança não está lendo, não está escrevendo, ou lá adiante, não está compreendendo, não está avançando na ortografia, quando ela já está alfabetizada, quando ela não está alfabetizada. Porque ela tem alguma deficiência, ou porque ela não atingiu, não consolidou. O que a gente faz quando a gente está meio perdida, assim? Na real, isso é muito comum, né, Clarissa? Porque, assim, ó, o processo de diagnóstico, ele é muito demorado em alguns lugares. E daí entra toda a questão, assim, ó. Entra a questão familiar de aceitar a busca desse diagnóstico. Que, muitas vezes, a família não aceita. E tu tá lá com aquela criança que não sabe o que que tem, o que que não tem, né? Entra a questão de saúde. Porque, às vezes, a família não tem recurso pra buscar esse diagnóstico e fica dependendo de um processo, de um espaço, de uma vaga na saúde, né? Público. Público. E, às vezes, o profissional que vai avaliar essa criança faz um diagnóstico muito raso, muito superficial, e o professor também não consegue compreender muito bem. Então, assim, ó, o que que eu sempre digo? Eu tenho, eu conheço histórias de professoras que vêm conversar comigo que estão há quatro, cinco anos esperando um diagnóstico. E nós não podemos ficar esperando quatro, cinco anos na escola com um laudo médico. Então, tem duas opções que a gente pode fazer, né? Primeiro, então... Pra trabalhar, né, Dani? Pra trabalhar. Estabelecer uma parceria com o educador especial da escola, se a escola tiver, né? Então, o educador especial vai fazer... Boa dica, olha aí, gente. É, na real, é uma parceria que deve acontecer, e é uma parceria super importante, né? Então, estabelecer uma relação, chegar pra esse professor, pra esse educador especial, e dizer, olha, eu tô com uma desconfiança que meu aluno tem alguma deficiência, tem algum problema que ele não tá aprendendo. O educador especial tem algumas testagens, algumas avaliações que a gente pode fazer. E, diante disso, até que venha esse diagnóstico, a gente pode, sim, fazer o PAY, fazer o plano individualizado desse aluno. Por que não? Só que uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é fazer registros. Porque a gente tá acostumado a fazer tudo na cara e na coragem, né? E quando a gente fala de aluno incluído, quanto mais registro a gente tiver, mais vai dar suporte pro nosso trabalho. Porque o que que acontece? Vamos dizer que daqui 4, 5 anos, então, depois desse diagnóstico, vem um laudo que ele não tem deficiência. E você fez um planejamento e acabou ficando conteúdos pra trás. Né? Então, assim, ó, existe uma equipe diretiva, existe uma coordenação, existe um educador especial, então nós vamos sentar, e nós, como equipe, nós vamos fazer o planejamento dessa criança, e de que forma nós vamos trabalhar com essa criança. Mesmo que não venha o diagnóstico, né? Aí tu toca num ponto fundamental, que uma orientadora, um dia sentada comigo, eu como professora, e eu tinha um aluno com muitas dificuldades de socialização, em consequência, ele, aí eu me sentia meio desesperada, aquela coisa, prof, no início. Normal. E aí, ele não copiava, a letra era bem diferente, eu não conseguia me comunicar com ele, enfim. E aí, eu ficava muito angustiada, eu perdia o sono, eu chorava, eu, aquela coisa, né? De sempre. E, enfim, porque eu queria que, de alguma forma, ele avançasse. Só que aí, um dia, ela me olhou e disse assim, Clarissa, e ao mesmo tempo, os profissionais que atendiam aquela criança, ele tinha recursos, enfim, os próprios profissionais achavam que ele estava no tempo dele, tinha uma outra perspectiva de análise, assim, com o trabalho. E isso, a gente também sofre muito, tem essa relação também. Foi para um profissional, depende do tipo de profissional que envia, e aí, a gente fica um pouco sem resposta, só que ela me... Não dá um feedback, né? É. Clarissa, o que vai mudar no teu trabalho, na tua intervenção, se vier esse papel de diagnóstico? Vamos esquecer. Vamos esquecer. e traça o teu plano, bom, a avaliação, talvez, em casos legais, dependendo da escola que a gente está, da turma que a gente está, vai complicar um pouco mais, mas, as tuas intervenções estão sendo feitas, continua fazendo no ritmo dele, sabe? Volta um passinho atrás. Volta. Eu olhei, volta um passinho atrás. E percebe isso, então, eu penso que isso é essencial, assim. Então,